Música serenela. Eu quero. Então e quem é que vai cantar? Para nós pode ser o Pedro Madeira. Pedro Madeira! Música! A verdade está em mim, só eu posso transmitir. A verdade está em mim, não vou obter. As tuas condições, conquistas e ilusões, estão agora para o futuro passado. As tuas sensações e noções estão para lá de ti. Solta a força do poder, escondo e demonstra a dor. Suor do sacrifício do amor. Vista alto de novo, tenho orgulho no que és. Espada preta, corda a tua caís. A verdade está em mim, só eu posso transmitir. A verdade está em mim, não vou obter. As tuas condições, conquistas e ilusões, são agora fruto do passado. As tuas sensações e ilusões estão para lá de ti. Solta a força do poder, esconde o riso, mostra a dor. Suor do sacrifício do amor. Suor do sacrifício do amor. Vista alto o teu nome, tenho orgulho no que és. Espada preta, espada preta, corda a tua caís. Espada preta, corda a tua caís. Solta a força do sacrifício do amor. Vista alto o teu nome, tenho orgulho no que és. Vista alto o teu nome, tenho orgulho no que és. Espada preta, corda a tua caís. Solta a força do poder, esconde o riso, mostra a dor. Vista alto o teu nome, tenho orgulho no que és. Vista alto o teu nome, tenho orgulho no que és.